Domingo, reapresentação do grupo de jogadores, não tem tempo de folga, terça já tem River Plate, e teve uma conversa do Magrão com o Ener Valença. Isso mesmo que você tá ouvindo. Magrão e Ener Valença no CT Partigante conversaram. E ali, até onde a gente sabe, olhos nos olhos, o Valença falou, o Magrão falou, e até onde o Magrão nos disse, e a fonte é o próprio Magrão, que tem respondido nos repórteres, dizendo que estaria tudo acertado, tudo zero a zero, tudo negociado entre as partes. Pois bem, pelo menos estava, até a publicação desta situação que está aparecendo aí, da tela do meu celular. O Valença, o Antônio Valença e o Ener Valença, foram pra rede social e deram letra, dizendo que quem é estrangeiro tem que trabalhar dobrado, e que alguma coisa aconteceu antes pra ele ter aquela reação destemperada. E o Magrão vai pra rede social dizendo, ó, o bem maior é o Inter. O bem maior aqui é o Internacional e tudo mais, e coisas que acontecem no campo, acabam no campo.